Quando se passa alguém para trás, como que pode existir isso? É porque a pessoa fala, o meu Deus permite isso e o Deus do outro que se dane. Porque só pode ter guerra desse jeito, só pode ter fome desse jeito, só pode ter doença se isso for desse jeito. Porque se existe uma única onda, tudo que você enviar volta para você. Chama-se um campo eletromagnético, enviou, volta. Então como que pode se matar alguém? Isso volta imediatamente para a pessoa. Não é daqui a 100 anos, ou 500 anos, ou 5 mil anos, é imediatamente. Lembra o spin, o spin da partícula, o ângulo? Os dois spins estão correlacionados quando você uniu e solta um para cada lado? Eles estão correlacionados até o fim do universo? Não importa quantos bilhões de anus-luz, que a comunicação é instantânea entre os spins? Portanto, ela não é feita nesse universo? É no que eles chamam universo não local? Isto é, na outra dimensão? Tudo está correlacionado. O tempo todo, desde o início dos tempos. É forma de falar. Mas desde o tal falado Big Bang. O que foi o Big Bang? Uma bola de energia, minúscula, que inflou. Inflou. Expandiu-se. Não é uma explosão. Usa-se essas terminologias só para facilitar o entendimento. Inflou. Emanou. Tudo veio, neste universo, digamos, desta bolinha de energia. Concordam que nesta bolinha, tudo já estava correlacionado? Tudo já estava emaranhado? Quanticamente? Porque nesta bolinha nem existia átomo, hein? Nem existia átomo, não existia nada. Só uma onda. Dentro dessa onda, tudo já estava emaranhado, é lógico. Daí começou toda a divisão, até chegar a formar os átomos e a formar esse universo que nós estamos vivendo. Isto significa que tudo o que existe no universo está emaranhado desde o início do Big Bang. tudo o que está emaranhado desde o Big Bang. Portanto, tudo aquilo que você fizer para o outro, você está fazendo para si mesmo. Porque você já está emaranhado com tudo o que existe no universo. Então, quem faz algo assim, simplesmente não acredita. Não é verdade? Não acredita. E é por isso que são contra. Porque o dia que esse conceito for entendido e aceito, tudo terá que mudar. Como é que vai ter guerra na face da Terra se você sabe que tudo o que você faz para o outro volta para você imediatamente? Isso não é teoria. Isso é física. isso não é teoria é Только um eu tenho que reduzida você fala para dar uma